Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu quero jogar com essa skin aqui, a Core Eu não vi ninguém falando sobre ela E tipo, na real eu entendo, ninguém tá falando sobre isso, né Esse passe tem algumas coisas bem chamativas Como... é, isso aqui Grande Esteban do vídeo de ontem, né E tem outras coisas, como um peixe ou outro É, tem coisas muito chamativas, então é claro que a Core não vai ser Tão falada assim, mas eu gostei dela É Core ou Core? Eu vou falar Core E vamos ver como tá esse jogo hoje, ontem eu fui amassado, né Mas hoje é um novo dia, vamos ver Mas antes de eu continuar, vocês vão falar dois segundos pra deixar o seu gostei Senão, sei lá, você vai ter bafo É, eu acho que esse cara tem bafo, né, não sei Se inscreve no canal e code Derikito na loja YI Derikito se você usa Eu te amo, mano, obrigado de coração E vamos lá jogar com a Core, eu tava vendo Eu acho que na real ela tem dois gestos, ó Um pouco me lixando, que esse aqui é muito bom, eu vou tentar fazer A cada kill, mas provavelmente eu vou esquecer, mas vamos fazer Algumas vezes, ó, parte do conjunto agente Independente, mas esse aqui também é Parte do conjunto agente independente Então, é, se pá ela tem dois gestos Mas eu gostei mais ela lixando Vamos aí, nossa, que picareta é essa, velho Olha, ela junta os dois uma hora e tipo Nossa, ela é tipo super agressiva, tá ligado? Eu nunca vi uma animação assim, outra picareta E tem da hora E acredite se quiser, essa tá sendo a minha primeira vez usando esse paraquedas Eu meio que percebi que eu esqueci de Usar ele outras vezes E tem gente voando aqui Nem ferrando Não vou deixar, mano Valeu O cara certamente ficou meio bravo E, mano, eu tô achando muito estranho mesmo essa animação de picareta Mas eu tô pouco me lixando, é isso aí Olha o que tem aqui, isso aqui é coisa linda E aqui vai vir um shieldinho Pode ser um shieldão também Nossa, que isso, mano Tem muita gente tretando aqui Olha, eu tô jogando no... Olha, mano, o cara vai roubar minha kill muito, tá ligado? Deixei o cara uma balita Matei um Usou um jump Ali Nossa Explodiram aqui, mano Oh Ai, ai, ai Que isso? Meu amigo Ó Que isso? O cara não tinha me visto ali, mano Isso foi, né? Xiu Quase eu tomei Se eu levasse uma só Meu amigo Pera, pera, pera Eu sabia que eu... Que raiva Mano, eu morri pra um peixoto banana Que tá fazendo a default Quer dizer, eu acho que esse não é a banana Mas ele parece, né? Porque ele é amarelo Ó Tá maluco Ele vai fazer isso tudo pra... Morrer Pra que que ele... Tá bom Mano, esse paraquedas é muito estranho, né? Tipo, o barulho que ele faz é... Não sei É meio estranho Olha, tô com sorte em achar shieldinho e shieldão no mesmo lugar Ó, tem um palhaço ali Não Ai Cara Ah, não O cara pegou um carro e vazou E buzinou Olha isso Olha isso Mano Que que... Ai, ai Eu não entendi por que que ele voltou Mas tá, né? Eu tô pouco me lixando, né? Valeu Ô, esse emote é muito legal É meio inacreditável num... Nossa, eu vi um negócio ali no... Que o feed... Não vou falar nada É... Então Nossa Eu vou pegar Caramba, mano Eu tava coçando minha perna O cara real tá aqui, mano Calma Que... Eu não entendi o que você tava fazendo aqui, mano E nem como você chegou aqui Mas eu tive que matar Ah... Caramba, mano Ui O que eu tava falando? Ah É que é meio inacreditável esse emote ser novo, né? Ai, como eu só... Eu só quero acertar a sua cabeça, mano Ai, ai, ai Isso tem tudo... Uh... Valeu Isso tem tudo pra dar tão errado Eu não pude aterrar Você não pode ter tanto material, mano Isso Tá O que é aquilo ali? Que... O quê? Mano, calma Hum... Olha, outra dessa? Espera O que aconteceu com as minhas picaretas Que tão totalmente bugadas E eu não quero me mexer Porque tá muito lindo isso Tá, vai Deixa eu fazer minha unha rapidão Show Mas eu é sério Eu não faço ideia O que é isso Socorro Meu Deus do céu Não Não, não, não Eu não vi nada sobre isso Ah, eles... Mano Tá bom Nossa, o que que rolou aqui? Mas pera O que acontece se eu matar geral aqui? Olha lá É só matar a galera? Ó Nossa Como esse cara joga? Ai Olha só Parte do... Ah, eu peguei isso no vídeo de ontem, né? Que eu não sabia o que era Da hora Com certeza eu fiz errado Tipo... Nossa E minha picareta continua bugadaça Mas é, mano Eu tô super por fora Eu só tô jogando pra gravar esses últimos dias Eu preciso pegar essa temporada pra jogar mesmo, tá ligado? E ó, quebraram Ué, deixa eu pegar uma caçada também, vai Ai, ai Tinha que ser um cara com uma carinha feliz E umas letras diferentes, né? Mataram o Wazon Legal Tem um cara aqui Ai Olha que desnecessário, mano Coloca a cabeça aí, mano Nossa Tá Eu acertei a cabeça dele também Ah, mas eu vou atrás Peguei seu raio Isso Quebra tudo Caramba Mano Você tem noção do que aconteceu aqui agora? Ai, ai, ai Sério Eu também não sei o que rolou Só sei que eu preciso urgente usar isso Nossa, moleque Eu fiquei com quanto de vida? Três? Dois? Zero? Não sei Eu não acredito que tem isso Olha que coisa perfeita, mano Como que... Pera Você não é de dançar? Eu queria muito dançar com ele pra ele me rilar, velho Ele é de comprar cor Dá pra... O quê? Eu não sabia disso Mano Que da hora Pô, isso é roubado, hein Eu... Assim, não é certo Dá pra comprar isso Mas beleza Eu sei que dá pra comprar também a sniper, né Aquela sniper lá Aquilo lá eu até acho da hora de vender Agora, essa coisa aqui eu não sei não Olha lá O cara que tava me caçando morreu Mano, a real é que só tem mais seis pessoas vivas E eu tô sem material Vou ficar aqui, tipo, no aberto mesmo Bateram nas árvores Mano, tem um cara por aqui Eu escutei uma bazuca de bandagem Tem cara lá também Fica parado Moleque Como eu queria ter um jump pra ir lá Só queria derrubar ele, mano Isso Ah, não Não pega Nem... Ah, não Ai Nossa Que isso Ele tá com o bagulho do Venom, por acaso Ah, não Não tem um bagulho do Venom aí Olha lá É isso mesmo Minha mão tá suando O outro cara tá lá Ele usou um jump Vem Que isso Eu deixei os dois caras Um tiro Ó Ai, o cara Uh Ai Caramba Então tá, né O quê? Mano, que inacreditável isso E sabe o pior de tudo? Tem mais gente aqui, hein Ó, tem um cara bem aqui em cima Eu vou ficar esperando ele Não vou ruxar, não Eu quero ter uma charge Eu quero muito jogar de charge Eu tô com saudades Nossa, o triste é que eu vou levar uma só na cabeça, né Ruxei Cadê? Eu não sei o que aconteceu Tô com medo Pega isso Ah Ui, o cara subiu pra caramba lá Que sonzeira é essa? Ui, eu só fugi Ah, mas ele tem uma charge, né Eu queria charge Vamos voltar Eu vou morrer, né Com certeza Mas é isso aí Boa É que eu não tenho material, né Boa Isso Olha isso Uou Uh Valeu, valeu, valeu Cadê sua... Aqui? Ah, mas é verde Que tristeza Eu já tava imaginando um negócio, tipo, dourado Mas tudo bem Como eu falei, ó Saudades Saudades dela Eu sei que todo mundo odeia E eu não tô falando que ela é a melhor shotgun, não Eu tô falando que eu tô com saudades Ó, rolou uma baixaria aqui Nossa, ó Várias coisinhas legais Eu não sei se eu vou fazer vídeo de outras skins desse passe Tipo, eu gostei de todas, mas as que eu mais gostei mesmo Eu já fiz vídeo, né Falta o que? O astronauta e a tourinha, né Ela chama tourinha Ela chama algum negócio assim Boa Nossa Oh Nossa Eu Oh Ele tá com a Ghoul Trooper Peixoto Ah, então tá bom, né Não vou Ó Por que todo mundo que, tipo, me mata Começa a se exibir? Eu queria saber mesmo Pô, mas e aí, deu um vídeo? Hoje eu fui amassado por um braço de Venom lá Eu não tô afim de... Não Deixa quieto Valeu, rapaziada Deixa o seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Tem vídeo todo dia E code DERIKITO na loja É exatamente assim Y e DERIKITO se você usa Eu te amo E é Twitter, Instagram Tudo aqui embaixo na descrição, tá? Tchau, valeu É nóis Au Quase eu... É Tchau Tchau